O centro infantil que leva o nome do ex-secretário de educação e professor José Santos Nunes tem tudo para ser a creche referência do município de Tubarão, segundo o secretário Felipe Felizbino. Nós estaremos entregando no dia 2 de abril a comunidade a maior creche do município de Tubarão com capacidade de 250 atendimentos, sendo eles 125 matutinos, 125 vespertinos uma creche que vem a Tubarão em um convênio com o governo federal através do FNDE, do Ministério da Educação e com a contrapartida do município. Ou seja, um investimento de 1 milhão e 50 mil reais do governo federal e 450 mil reais como forma de contrapartida do município. Os critérios impostos pela Secretaria de Educação para a ocupação das vagas são Renda familiar, comprovação de que a criança reside no bairro Santo Antônio de Pádua ou loteamento São Luís e declaração de que a mãe tenha trabalho ou ocupação. As inscrições iniciam dia 12 e seguem até o dia 20 de março. Do dia 20 ao dia 22, a equipe técnica da Secretaria estará selecionando os pré-inscritos e daí nós no dia 23 estaremos divulgando a lista dos selecionados que estarão sendo efetivamente matriculados no dia 28 de março com o início das aulas no dia 2 de abril. O período de quase dois meses sem aula pode ser perfeitamente recuperado por tratar-se de educação infantil, afirma o secretário. É possível equacionar durante o ano letivo, o calendário letivo, a distribuição destes dias que nós não tivemos de aula do dia 6 de fevereiro até o dia 2 de abril. Com certeza as professoras, o assessoramento pedagógico dará um encaminhamento para suprir estes dias que não estiveram em contato com a escola da educação infantil a estas crianças. Obrigado. Obrigado.